Música Atropelamento de pedestres é a segunda maior causa de mortes no trânsito do estado de São Paulo segundo o portal InfoSiga do governo do estado e é justamente por essa razão que a gerência de educação para o trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana intensificou ações sobre conscientização das suas mais movimentadas da cidade A Praça Rocha é uma das vias que mais tem circulação de pedestres na cidade Então como a gente quer alcançar o pedestre, nada melhor do que a gente ir até o local que eles mais se encontram Então a gente aborda em média, por ação, 120 pedestres A gente entrega o material educativo para eles, explica a importância de você ser visto pelo motorista de você fazer o gesto para ele parar Acompanhamos os agentes de trânsito que conversavam com a população na Praça Raul Chaves A princípio, todas as indicações parecem simples demais como, olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, respeitando a sinalização não atravesse a rua usando o celular ou com fone de ouvido e não atravesse por trás de carros, ônibus e árvores, que são pontos cegos No entanto, de acordo com os agentes de trânsito, o reforço destas pequenas dicas podem ser a diferença para que ninguém mais se torne uma estatística A pessoa vendo os dados estatísticos, ela tende a mudar o comportamento dela Então a gente vê grandes resultados com essa campanha sempre, desde o ano passado com esse aumento de ações e a tendência é só melhorar daqui para frente Quem foi abordado na Praça Raul Chaves afirmou ter bastante cuidado ao caminhar pelas ruas de Jacarei dizendo que é preciso ter a atenção redobrada por conta do desrespeito de motoristas aos pedestres Eu olho dos dois lados e na faixa, só que tem motorista que não tem consciência, não para alguns vai correndo, muito atropelamento acontece hoje em dia por causa disso Sempre eu presto bastante atenção, porque é meio perigoso às vezes os caras também nem esperam o sinal fechar, essas coisas, eu sempre presto atenção Quando está no trânsito, o Fernando, por exemplo, disse que não usa o celular Sempre, nunca uso assim, eu uso mais em casa, até no serviço, eu não gosto muito de usar celular na rua Até o mês de fevereiro deste ano, Jacarei registrou sete mortes em acidentes de trânsito e nenhum caso envolvendo pedestres